companheiros do youtube essa aqui ó é do jardim da minha sogra isso aqui é a 11 horas dobrado olha que flor maravilhosa olha que linda é linda demais a 11 horas dobrado mais uma novidade para quem não conhece a maravilha dessa flor aí ó então deus abençoe a todas as suas criações e suas plantações curta o vídeo inscreva-se no canal nós vamos mostrar muitas novidades